Na maior parte das emissoras, principalmente locais, os programas de maior audiência são os jornais sensacionalistas, aqueles que vão fundo até demais nas notícias, mostrando detalhes que são no mínimo contraditórios de serem transmitidos na TV aberta. Crimes brutais sendo mostrados de perto, cadáveres em primeiro plano e até mesmo vítimas agonizando, são comuns de serem mostrados nesse tipo de programa. O tema de hoje é sobre um cara que supostamente fabricava as próprias notícias e infelizmente eu não estou falando de fake news não, seria bom se fosse inclusive. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, eu tô interagindo bastante por lá e se inscreva aqui no canal se você for novo, agora a meta é, eu nem sei que meta que é, logo logo tem dois vídeos especiais aí de um milhão de inscritos. Mas antes de começar esse vídeo aqui, aí vai uma dica pra vocês. Pessoal, a AstroPay é a nova apoiadora aqui do canal, então se você tem interesse em entrar no mundo das criptomoedas, dá uma olhadinha aqui. Eles são um serviço global de pagamento que agora tá trabalhando com as cripto. Pra adquirir é muito simples, basta baixar o aplicativo ou entrar no site deles, se registrar usando seu número de telefone, é super rápido, e ir na seção de dinheiro lá embaixo no aplicativo. Aí você vai adicionar fundos na sua conta. Tem diversas formas de pagamento, mas aqui vem o pulo do gato. Antes de você confirmar o saldo, você clica pra adicionar um cupom promocional e utilize o código STAX. Assim vocês vão ganhar 10 dólares a mais, e vocês podem pegar esse cashback usando o código duas vezes a cada 7 dias, em até 30 dias. E os 10 dólares vão ser depositados na sua conta em até 7 dias depois de você ativar o código. Aí beleza, o saldo em reais já vai aparecer na sua conta instantaneamente. Aí você vai em cripto e escolhe uma das criptomoedas que eles oferecem, como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Litecoin ou Bitcoin Cash, e compra a que você quiser usando o saldo que você colocou. Instantaneamente já vai aparecer na sua conta a compra feita, junto com a quantidade de moedas que você comprou. Tudo muito rápido e seguro. O link de download tá aí na descrição, tanto pra iOS quanto pra Android, além do link pra você poder fazer via computador. Agora vamos ao vídeo. Em agosto de 58, nasceu Wallace em Manaus. Ele tinha mais 4 irmãos. A Marlúcia, o Ulisses, o Fausto e o Carlos Souza. Um deles, o Ulisse, era usuário de drogas envolvido com o tráfico e acabou morrendo por conta disso. Essa situação motivou Wallace a descobrir uma maneira de trabalhar combatendo esse tipo de crime. A princípio, ele decidiu que ia entrar pra polícia e acabou ingressando na carreira de policial civil em 1979. Porém, 8 anos depois, ele foi acusado de desviar combustível e em 1987 foi expulso da corporação. Isso não fez Wallace desistir e ainda pensando em como poderia atingir o seu objetivo, resolveu tentar sorte na política, se candidatando a vereador de Manaus em 1996. Ele conseguiu 898 votos, mas não foi eleito. Foi aqui nessa tribuna que eu dediquei a maior parte da minha vida em defesa do povo. Necessito dar continuidade a esse meu trabalho na Câmara Municipal de Manaus. No dia 3 de outubro, vote 22662. O Wallace Souza para vereador. Como sua última saída, Wallace decidiu então fazer sua justiça por meio da televisão, dando início ao programa Canal Livre na TV Rio Negro, que hoje é a Band Amazonas. Sob o comando de Wallace e seus irmãos, o Canal Livre tinha como objetivo escancarar o público a violência urbana e acompanhavam casos policiais, principalmente as operações de repreensão ao tráfico. Tudo de maneira extremamente sensacionalista que a gente conhece até hoje. Eles mostravam as cenas explicitamente, expondo sem nenhum tipo de censura vítimas e corpos na rede local. Wallace e seus irmãos se chamavam de Irmãos Coragem, sempre afirmando que o dever deles era lutar pelos direitos da população e combater as drogas. Pouco tempo depois, o programa se tornou palco de denúncia para os populares. Os espectadores poderiam entrar em contato com o programa para poder denunciar algum crime. Muitas vezes isso acontecia ao vivo, o espectador entrava e comentava que algum tipo de crime estaria acontecendo em determinado local. A equipe do programa então prontamente se dirigia até lá para pegar o furo em primeira mão. Em determinado momento, eles estavam cobrindo um local onde acontecia um tiroteio e o repórter entrevistou ondas atingidas enquanto ele agonizava até que ele morresse. Em outra situação, eles receberam a denúncia que tinha um corpo carbonizado e um terreno baldio na cidade. Imediatamente, a equipe do programa foi até o local e enquanto as imagens do corpo apareciam na tela, o Wallace se narrava. Era tão recente que ainda estava saindo fumaça, o corpo ainda estava quente. E isso de forma super explícita na televisão de todo mundo. Para trazer um tom ainda mais macabro para o programa, o Canal Livre mostrava suas veias humorísticas em diversos momentos e um deles inclusive ficou bem famoso. Assim como grandes apresentadores como Ana Maria Braga, o Wallace também tinha um companheiro de palco, o Galerito. O Galerito era um fantoche que participava do programa comentando alguns casos junto ao Wallace. Em algum dos programas, um homem chamado Gil da Esfirra estava participando bem ao lado de Galerito. Por algum motivo, o Galerito não parecia gostar muito dele e começou a provocá-lo até que ambos começaram a se estapear. E por ambos, eu quero dizer Gil da Esfirra e Galerito, o fantoche, e não quem estava manipulando ele. Tudo isso acompanhado pela trilha maravilhosa de um cantor que estava se apresentando no momento. Sim, um programa que trazia notícias extremamente sensíveis, de uma forma extremamente sensacionalista e sem respeito às vítimas. De um minuto para o outro, mudava para um programa humorístico e isso, na minha opinião, é muito bizarro. Porém, isso acontece tranquilamente até hoje em outros programas. O Canal Livre era sucesso de audiência. Em determinado momento, a emissora chegou a bater a audiência da Globo, tudo comandado pelos irmãos Coragem. Tudo isso serviu para que o Wallace ganhasse o carinho da população. E em 1998, ele se candidatou novamente a um cargo público, dessa vez sendo eleito com uma grande quantidade de votos. Com a força do programa, o Wallace chegou a ser eleito mais duas vezes, em 2002 e em 2006. Sim, a carreira dele estava crescendo de forma astronômica, até que em 2008, um ex-policial militar, chamado Moacir Jorge Pereira, ou o MOA, foi preso por porte de armas ilegais e drogas. Foi aí que tudo começou a desandar. Ao ser interrogado, as perguntas chegaram ao ponto que Moa contou aos oficiais que existia uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas local, comandada por Wallace e seu filho, o Rafael. Segundo Moa, os seguranças de Wallace, que também eram ex-militares, eram contratados não só para garantir a integridade dele, mas para tocar o terror em Manaus. E isso ia desde quebrar vidraças, espaços públicos, até cometer assassinatos. O objetivo de tudo isso seria, além de prejudicar os demais traficantes, desmoralizar as autoridades locais e denunciar tudo isso no canal livre, transformando-o no divulgador de toda a irresponsabilidade deles. Nesse depoimento, Moa conta que pelo menos uma pessoa foi assassinada, a mando de Wallace, e que esse crime teria sido transmitido no programa. A organização seria composta por Wallace, seus irmãos, seu filho e outros policiais e ex-policiais. O Wallace é acusado de encomendar crimes que eram exibidos em seu programa de TV. Quando a investigação chegou até Wallace, ele imediatamente negou conhecer Moa, só que uma foto dos dois juntos em uma festa na casa do Wallace foi encontrada. Isso fez com que Wallace logo mudasse seu discurso, e afirmou que conhecia sim o Moa, mas não por Moacir, e sim pelo seu segundo nome, George. Ele disse que Moa era amigo do seu filho, o Rafael, e que aquela foto foi tirada em uma comemoração que estava rolando na casa, a algum evento que aconteceu em relação a Rafael, e por isso que o Moa estava ali. Os investigadores estavam achando aquilo muito estranho, mas quando começaram a ir mais a fundo na investigação, o Moa voltou atrás e desmentiu tudo. Além disso, afirmou que só deu aquelas declarações, pois tinha sido torturado pelos policiais, e obrigado a dar um depoimento falso. Com essa confissão de Moa, Wallace acreditou que não teria mais problemas, porém, a investigação continuou. Os oficiais descobriram que tudo o que era aprendido durante as abordagens no Canal Livre, ficava sob a posse dessa organização de Wallace. Inicialmente, eles só ficavam com o dinheiro, mas decidiram pegar as drogas que eram apreendidas e revendê-las para ficar com lucro. Eles acabaram criando um ciclo. O programa ganhava mais credibilidade ao denunciar criminosos, eles ganhavam dinheiro vendendo as drogas apreendidas, a venda dessas drogas aumentava a rivalidade com as demais facções, e aí mais conteúdo era gerado para o programa, gerando mais credibilidade e assim por diante. Tudo estava indo de mal a pior, porém, o fato do Wallace ser deputado dava a ele uma proteção a mais nesses casos, pois impedia que a polícia entrasse na casa dele para investigar, o que deixava ele um pouco mais tranquilo, ainda que a investigação estivesse ocorrendo. Só que o Wallace tinha envolvido o nome do filho dele na história quando disse que conheceu Moa através dele, e isso dava brecha para os policiais investigarem a casa de Rafael, que, ou seja, morava com o próprio Wallace. Na casa encontraram um cofre contendo cerca de 200 mil reais em dinheiro, e em um armário trancado encontraram diversas cápsulas de balas e uma lista com nomes de pessoas que, segundo Moa, haviam sido assassinadas a mando de Wallace. Nesse mesmo dia, Rafael foi preso. Quando soube que a polícia tinha encontrado evidências e Rafael estava preso, Moa voltou a afirmar que tudo que ele havia relatado era verdade, e que ele só desmentiu, pois Wallace tinha oferecido o serviço de um advogado para ele e para sua esposa, além de uma graninha também. Tudo isso foi confirmado pela esposa dele. Alguns dias depois, um novo nome veio à tona. Frankzinho, do 40, era um traficante que era muito citado por Wallace no programa Canal Livre, e assim como conheceu Moa, aconteceu com Frankzinho. Ele foi preso por tráfico, e pouco tempo depois surgiram fotos dele com Wallace. Essa era a segunda vez que sua imagem aparecia associada ao tráfico, e isso o tornava cada vez mais suspeito. Um dos casos relatados por Moa durante a investigação foi o do traficante Bebetinho. Bebetinho era um dos traficantes locais, filho de outro traficante chamado Bebeto, que era muito respeitado pelos demais na região. Rafael e Bebetinho eram conhecidos, e conversando, ele percebeu que Bebetinho fazia muito dinheiro com tráfico. Sendo assim, supostamente ele decidiu que seria uma boa ideia roubar cerca de 200 mil reais de Bebetinho, que sim, foi aquele valor encontrado pelos policiais na casa dele. Quando Bebetinho descobriu antes da operação policial, ele foi até a casa de Rafael para tirar a satisfação, e pegar o dinheiro dele de volta. Wallace ficou sabendo disso, e imediatamente mandou Frankzinho matar Bebetinho. Em 14 de julho de 2008, Bebetinho foi atingido por diversos tiros, enquanto voltava de uma festa. Isso obviamente virou pauta no Canal Livre, e em questões de minutos, a imagem do corpo de Bebetinho com diversas marcas de tiro, estava sendo transmitida. Bebeto comandava a zona 14 da cidade, ou zona sul, e como eu falei, ele é muito respeitado e temido por todos. Isso porque ele costumava resolver todo e qualquer problema de maneira violenta. Então foi só questão de tempo, até descobrirem que Rafael estava envolvido no assassinato do seu filho, e jurá-lo de morte. Pouco tempo depois, surgiu o boato de que Wallace teria conversado, algo a respeito disso com Bebeto, em um encontro entre os dois. Não fica claro o que foi falado entre eles, ou que decisão foi tomada, mas Wallace contou à polícia que tinha conseguido contato com Bebeto, e que tentaria puxar novas informações. Acontece que no dia 15 de fevereiro de 2009, Bebeto foi assassinado a tiros, enquanto jogava baralho no terraço da sua casa. Frankzinho assumiu a autoria do crime, afirmando que fez isso a mando de Wallace. Apesar de não ter nada 100% confirmado pelos oficiais, de que Frankzinho realmente fez isso a mando de Wallace, a popularidade do político ficava cada vez mais abalada, e em outubro de 2009, ele teve um mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, e ficou impedido de seguir carreira na política. Pouco tempo depois, foi decretada a prisão de Wallace, por associação ao tráfico. Porém, ele conseguiu escapar dias antes, que os agentes o encontrassem, e passou 4 dias foragido. Wallace se entregou à polícia, no dia 9 de outubro, e ele foi preso, e levado para uma sala especial, pois a polícia tinha receio, de que ele tentasse fazer algo contra a própria vida, após as acusações. Após a prisão de Wallace, a ex-produtora do Canal Livre, Vanessa Lima, também foi denunciada por associação ao tráfico de drogas. Ela foi presa no dia 10 de dezembro. Wallace sofria da síndrome de Budchiari, que é uma doença causada pela obstrução do fluxo de sangue do fígado. O quadro dele piorou muito após a prisão, e entre 2009 e 2010, Wallace foi internado diversas vezes, até que acabou falecendo, no dia 27 de julho de 2010, após uma parada cardíaca. Todos os processos contra ele foram suspensos, e Wallace nunca chegou a ser julgado. Porém, o filho dele, Rafael Souza, foi condenado a 9 anos de prisão por associação ao tráfico, e porte ilegal de armas. O corpo de Frankzinho foi encontrado esquartejado em uma mala em Manaus, e Moa também foi assassinado dentro da prisão, durante uma rebelião. A única figura que restou do caso foi Rafael, e até hoje não se sabe exatamente tudo o que aconteceu, e quem são os verdadeiros culpados de todos os assassinatos. Isso porque existem diversas teorias, que tudo isso teria sido armado para Wallace, e ele foi calado por poderosos. E aí, depois de sua morte, todas as pessoas envolvidas também foram silenciadas. Em 2021, Carlos e Falso Souza, os irmãos de Wallace, foram inocentados no processo, que corria desde 2009. As opiniões acerca desse caso são muito divididas, parte acredita que Wallace realmente mandava matar por audiência, poder e vingança pela morte do irmão, e outra acredita que na verdade ele foi mais uma vítima do sistema nessa história. Em 2019, a Netflix lançou a série documental Bandidos na TV, que conta toda a saga de Wallace em detalhes. A série traz depoimentos não só de quem esteve na investigação e dos familiares, quanto do próprio Wallace, tudo gravado, lógico, na época do caso. Em agosto de 2021, o filho mais novo de Wallace assumiu o comando do Canal Livre, e logo no início ele afirma que ali ele carrega um legado de justiça, e que seu objetivo é reconstruir uma história de dar voz e visa ao seu povo. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, Javascript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood, por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.